Começo por referir que não há muse sem o maestro Yehudi Menuhin. Alguém que, sendo um gênio da música, um gênio que se afirmou como um menino prodígio, sempre se preocupou com a necessidade de pensar nos outros, pensar na diversidade cultural. Com uma sensibilidade absolutamente extraordinária e era sensível às mais pequenas coisas. Um homem que era capaz de conduzir uma das maiores orquestras do mundo e perceber que um homem tão grande se podia preocupar com coisas tão pequeninas. Ele tinha aquela ideia de utilizar a música, a dança, o movimento, como um instrumento ao serviço da inclusão e lançou-se a ideia de o projeto poder arrancar numa determinada escola e arrancou. Na escola só veio o número 1 da Algex, que se chamava. A Associação Yehudi Menuhin Portugal, fundada em janeiro de 2000, promove os ideais do violinista e maestro Yehudi Menuhin. Entre as várias iniciativas desenvolvidas, destaca-se o programa MUSE, criado em 1993, com objetivos artísticos, pedagógicos e sociais, que se propõe a enfrentar o desafio de educar grupos de crianças cada vez mais multiculturales. As atividades permitem às crianças o contato com várias formas de expressão e de comunicação, despertando a criatividade, a empatia e a resiliência. Évora, Leiria, Lisboa, Matosinhos, Porto, Odemira, Oeiras e Vila Nova de Gaia são exemplos de localidades onde o MUSE Portugal tem contribuído ativamente para o combate ao insucesso, ao absentismo e à exclusão escolar. As crianças que davam mais problemas tendencialmente sentavam-se nas últimas filas e foi muito interessante no final do primeiro ano de intervenção e pela brincadeira artística, não por imposição nenhuma, a turma estava toda misturada. Diria que o que me ficou mais na memória em todos estes anos de trabalho foram os momentos em que eu percebi que as crianças que aprenderam melhor porque tiveram a oportunidade de cantar sobre o que aprenderam. Tal como o Yehudi Menwin o imaginou, em 1998 pôde escrever a escola dos meus sonhos. O nosso maior desejo é continuar a desenvolver o projeto tal como o Yehudi Menwin o idealizou. Não é talvez por acaso que o MUSE da Associação Menino Portugal é ininterruptamente apoiado e desenvolvido em Oeiras tendo sido sempre um projeto que o município acarinhou, protegeu e que apoiou para que se desenvolvesse na nossa comunidade educativa, nos nossos contextos escolares. Este trabalho dá resultados ao longo prazo porque existe um apoio também de uma estrutura como a Câmara Municipal que acredita e vai todos os anos dando confiança para que este trabalho continue. Porque há resultados efetivamente no comportamento, na forma como a escola se torna mais humana, mais criativa. O MUSE trouxe essa vivência de outras músicas, outras danças, outras posturas e enriqueceu-lhes. Claro que sim, enriqueceu-lhes muita vivência. As minhas sessões são feitas de muitos momentos assim. Estes são os momentos dourados que eu, ao longo dos anos, percebo quando os crianças estão mesmo totalmente entregues àquela experiência. E eu acredito que esta causa que plantou naquele momento na sua vida vai ter um efeito no futuro. Lembro-me de um menino que escreveu, o Lino, a etnia cigana, que um dia, num texto, referiu a uma certa altura que chorava. Não é todos os dias que se ouve um homem dizer que chora, que o outro chora e que chora por sensibilidade. O equipo portuguesa sempre foi fantástico e também foi o programa que foi mais perto da visão do mestre, desde o início do programa. Sempre queriam realmente fazer MUSE observando a visão do mestre de muito perto e eu acho que é muito importante dizer. É no Internacional MUSE CANCEL que são acordadas todas as guidelines e as diretrizes para o desenvolvimento do projeto em cada um dos países. A Fundação Yehudi Menuhin Espanha e a Asociación Yehudi Menuhin Portugal, desde 2013, trabalham conjuntamente em 8 projetos internacionais. É uma ferramenta muito poderosa para as crianças expressarem-se. Também acho que é importante desenvolver-se juntos. Acreditamos nas pessoas, acreditamos que estes jovens, pela arte, podem ser melhores e podem criar um mundo melhor. Acreditamos nas pessoas, acreditamos que estes jovens, pela arte, podem ser melhores e podem ser melhores e podem ser melhores e podem ser melhores.